Muleque ruim Dá dois passos para andar O baile já tá lotado E ela quer rebolar Quer rebolar Me pega assim ó Pode 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 descer gostura 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 O toque dos frutos Desce o pê quem tá barulhando é luz Tem que respeitar Que putão gostoso Não via ninguém aguenta Com a puta E câmera lenta 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 E ninguém aguenta Quer que aqui não tenha longa Pode Pode Descer gostura Dá dois passos pra andar O baile já tá lotado e ela quer rebolar Me pega assim, ó Pode, 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 pode Descer gostoso Que putão gostoso na via, ninguém aguenta Com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Na via, ninguém aguenta Com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Com a buta e câmera lenta Na via, ninguém aguenta Que aqui não tenha longa Pode, 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 pode Descer gostoso 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 No toque dos fluxos do SP Quem tá barulhando é o Luc é o ZN Tem que respeitar vagabundo Tem que respeitar vagabundo E aí E aí E aí